Aconteceu ontem, em uma escola de Campina Grande, o concerto didático Som de Jackson. O projeto busca apresentar para jovens as músicas e a importância de Jackson do Pandeiro para a nossa cultura. O Diversidade esteve lá e fez o registro. O Estadual da Liberdade foi palco de muita música e cultura com a realização do primeiro concerto didático Som de Jackson. Projeto que une a obra de Jackson do Pandeiro com a literatura de Cordel. E teve como um dos criadores a cantora Ju Araújo, que animou o público interpretando canções do Rei do Ritmo. Nós planejamos inicialmente um show e aí, a partir da Lei Paulo Guchava, a gente começou a pensar o que a gente vai fazer. E aí do show a gente disse, por que não um concerto didático? Já que eu, Ju Araújo, e Maxuênio Dias, que é meu esposo, somos professores de música. A gente disse, vamos unir as nossas forças, tudo que a gente gosta de fazer. Nós somos professores e músicos, então vamos misturar tudo e um concerto didático, com certeza. Nós trazemos alguns blocos de música e fazemos intervalos com intervenções didáticas. Então a gente traz algumas informações importantes sobre a vida de Jackson, a parte rítmica, as composições, a voz dele. E aí isso traz informações para os alunos, trazendo muito para o lado da música mesmo. Além de música, o evento proporcionou uma aula sobre a carreira de Jackson, com apresentações de poesia de Cordel, com a presença da cordelista Anne Caroline, que trouxe folhetins de sua autoria em homenagem ao artista. Todos os estudantes receberam o Cordel de minha autoria, uma história de Jackson do Pandeiro, com as músicas também que estão sendo cantadas aqui no concerto didático. E a apresentação está sendo recheada de muita rima, de muito cordel, de muita cultura, assim como o legado que Jackson deixou para nós. Também é uma honra gigante, eu sou apreciadora, admiradora e fã de Jackson do Pandeiro. Os alunos presentes aprovaram o evento, tendo a oportunidade de curtir boa música e despertar o conhecimento sobre um dos importantes nomes da música brasileira. Conscientizar os adolescentes e mostrar para eles que a cultura não é só aquilo que eles estão vivenciando agora, mas também é aquilo que já é antigo ou que já morreu, vamos supor. Para lembrarmos sobre os antepassados que nós já tivemos, sobre a história do nosso Brasil, e traz isso muita lembrança e traz muito também um espírito de você querer aprender mais, saber mais, eu gostei muito. É, é uma história muito bonita e por trás disso aí eu já procurei muito saber sobre ele, porque realmente eu já ouvi várias estranhas sobre ele já. O concerto didático Som de Jackson terá uma nova edição no dia 10 de maio na Escola Estadual Nenzinha Cunha Lima. A organizadora Juaraújo ressalta a importância de iniciativas como esta. A gente acredita muito que é necessário, a gente está sempre resgatando a nossa cultura, trazendo isso para dentro das escolas, para eles estarem sempre muito conectados com o que é a nossa raiz. Para quem tiver interesse, o concerto didático está disponível no YouTube, no QR Code que aparece aqui na tela. Música